Primeiramente, obrigado, Estevam. Obrigado pelo convite. Faz tanto tempo que a gente não se encontra, né? Então, é uma grande felicidade para mim estar apresentando para vocês aqui agora. A gente vai apresentar aqui, certo, esse trabalho estudando a eficiência de diferentes estratégias de controle para a Covid-19, que tem como objetivo principal considerar a idade dos indivíduos como um fator importante na dinâmica da data-doença, tá? E os resultados que a gente vai apresentar, eles aparecem aí nesse artigo, que tem o título bem parecido com o título dessa apresentação, que foi publicado no mês passado nessa revista. Foi um trabalho meu com o professor César, que é o meu orientador, e com o professor Marcelo Marquezinho, que é professor lá da UFMG, e com o professor Meryl Sabete, que é professor da Federal de Viçosa. A ideia da gente vai ser trabalhar com o modelo S, E, I e R. E, como todo modelo epidemiológico, essas letrinhas aí que aparecem no nome dele já descrevem como que esse modelo funciona. O S vem para suscetível, o E é para exposto, o I é para infeccioso e o R é para removido. Daqui a pouco eu explico melhor o que é que essas coisas significam. Certo? Esse modelo S, E e R é um de vários tipos de modelos, chamados modelos compartimentais, que eles dividem a população em várias classes epidemiológicas. No caso, eles começaram a ser estudados lá pelos anos 20, em uma série de artigos publicados por Kermatt e por McKendrick, que eles trabalharam com o modelo S, I e R. Foi a mais ou menos, tipo, essa área já existia antes, mas esses estudos começaram um pouco depois que houve a grande pandemia de gripe espanhola, que foi no final da década de 10. E aí depois começaram a ter vários estudos sobre como que a matemática podia ajudar os epidemiologistas, né? Aí quando a gente fala de S e R, a gente está falando que o S seriam os indivíduos suscetíveis, são aqueles que podem contrair a doença. O I representa os infecciosos, que são aqueles que estão infectados e passam a doença adiante. E o R representa os indivíduos removidos, são aqueles que não estão mais fazendo parte da dinâmica da doença, seja porque eles se recuperaram e aí ganharam uma imunidade permanente, tá? Ou porque morreram. No nosso caso, a gente vai estudar um S, E e R. Então ainda tem uma outra classe, que são os expostos, ou seja, são aqueles que pegaram a doença, mas que ainda não estão transmitindo ela adiante, que é o chamado período de latência. Certo? Então como é que funciona o modelo S, E e R? A gente tem quatro equações diferenciais. É um modelo determinístico. Também existem outras formas de se estudar esses modelos, com processos estocásticos, por exemplo, mas não é muito minha praia. A gente tem essas quatro equações aqui. Quem é que são esses parâmetros? O beta é uma taxa de contágio, digamos assim. A gente pode pensar mais ou menos como se fosse a chance que o indivíduo suscetível tem de se tornar infectado quando ele encontrar alguém que é infeccioso, tá? Pode pensar mais ou menos assim. Não é exatamente isso, mas para entender ainda ajuda. Aí os indivíduos comércios suscetíveis, todo mundo, aí se eles forem contaminados, aí eles se tornam expostos, a gente pode ver que tudo que está saindo daqui está entrando aqui, ó. Certo? Depois de um certo tempo, que é o período de latência, esses indivíduos vão se retirar daqui e vão entrar aqui na classe de infecciosos. Aí pode ver que esse cara que está diminuindo aqui está aumentando nesse. Depois de um certo tempo, eles vão ser removidos e aí saem da classe de infecciosos e entram na classe de removidos. Certo? Normalmente a gente diz que o gama é a taxa de recuperação, ou a taxa de remoção, também a gente poderia pensar assim. E esse sigma é justamente a taxa com que indivíduos expostos vão se tornar indivíduos infecciosos. E normalmente a gente assume que o sigma e o gama são os inversos do período de latência e de recuperação, respectivamente. Então, por exemplo, se a pessoa, em média, entre ela se infectar e o momento em que ela inicia a transmitir a doença adiante, se tiveram cinco dias, por exemplo, aí esse sigma aí seria um quinto, tá? Um quinto dia menos um. E o gama, digamos que a pessoa, em média, passa dez dias doente transmitindo a doença, tá? Aí o gama iria ser um sobre dez, dia menos um. Aqui a ideia da gente é, além de considerar o SE e R, a gente vai ainda introduzir uma outra classe que vai representar os indivíduos que estão em quarentena, que foi proposto nesse artigo aí, também foi publicado lá na mesma revista que a gente publicou. Aí agora a gente tem o modelo SE e R e Q, onde Q seria a minha classe de quarentena. O que muda aqui em relação ao modelo anterior é que a gente está pegando as pessoas suscetíveis e está transmitindo ela já de uma vez para a classe de quarentena, tá? E depois de um tempo, as pessoas que estão em quarentena, elas voltam à classe S. P aqui é a taxa com que se entra na quarentena. A gente também chama isso de esforço de quarentena, tá? Que ela deve em conta qual percentual lá da minha população que entra em quarentena e também a velocidade com que isso ocorre, se eles entram em quarentena após um dia, após dez dias, em média, após um mês, enfim, certo? E o lambda, a gente assume que é o inverso do tempo de duração da quarentena. Além de dividir a população em classes epidemiológicas, a gente também vai dividir ela em três faixas etárias. Os indivíduos jovens com idades de 0 até 19 anos, que a gente vai representar pelo índice 1. Os adultos entre 20 e 59 anos, com índice 2. E os idosos com 60 anos em diante, com índice 3. Aí, no Brasil, a gente tem uma distribuição aproximada de 40% de jovens, de 50% de adultos e 10% de idosos. E o modelo agora fica esse aí. O que muda aqui, essencialmente, é que a gente tem três de cada, tem três S's, tem três Q's, tem três E's, tem três I's e tem três R's. Agora, por exemplo, aqui, lá na equação do S1 linha, a gente tem esse termo lambda aqui, que é uma taxa de entrada aí na minha população, que pode representar, por exemplo, nascimentos e tal. Então, imigração de indivíduos suscetíveis. A gente está admitindo, por exemplo, que todo mundo que nasce é suscetível. Então, aí não existe uma imunidade passada da mãe para o filho, por exemplo. Certo? Aí, esse Mi, que aparece aqui, Mi 1, Mi 2, Mi 3, é a taxa de mortalidade. Esses R's que aparecem aqui são justamente as taxas de sobrevivência de uma idade para a próxima. Pode ver que esse termo R1, S1, que está subtraindo aqui no S1, está aumentando aqui no S2, tá? Então, são as pessoas que estão sobrevivendo até se tornarem adultas. Mesma coisa aqui, são as pessoas que estão sobrevivendo até se tornarem idosas. E agora, o termo que representa as infecções, né? Que representa os contágios. Ele deve encontrar os encontros de um indivíduo suscetível dessa idade com indivíduos infecciosos que estão em todas as idades. E aí, a gente tem vários termos de contágio que são diferentes. A gente teria um beta-IJ agora, que representaria a chance, digamos assim, de um indivíduo que é suscetível da faixa etária I encontrar um indivíduo infeccioso da faixa etária J e aí se infectar também, tá? Vocês poderiam perguntar aí por que que esses termos que representam as faixas etárias só estão aparecendo nas equações de S e não aparecem nas outras. Mas é porque, tipo, na prática a gente nem vai usar esses termos, não, tá? A gente colocou eles aí porque precisa, mas como o intervalo de tempo que a gente analisa a epidemia, que é tipo quatro meses, sei lá, seis meses, por exemplo, é um período muito pequeno quando a gente compara com a escala tempo demográfica. E a população, ela aumenta, beleza, mas ela aumenta ao longo de anos, décadas, tá? Então, quando a gente despreza esses termos a gente não está perdendo tanta coisa por conta do período de tempo que a gente analisa e para o resultado principal que a gente está interessado aqui do artigo eles não interferem muito, não. Então, as taxas de mortalidade a gente calculou a partir de dados do IBGE a taxa de mortalidade dos jovens, né? Seria essa aqui dos adultos seria essa e para os idosos seria essa aí os parâmetros demográficos certo? Lambda, maiúsculo e os ROIs eles foram calculados supondo que a população sem a doença está em equilíbrio aí a gente, a gente essencialmente iguala as equações aqui dos S a zero aí a gente resolve isso, certo? Para o lambda, para o rho, etc. Aí os valores que a gente achou foram esses aqui repara que são valores na ordem de 10 a menos 3 10 a menos 2, alguns tá? E aí eles são realmente pequenos comparados com os outros parâmetros que eu vou mostrar depois. Aí aqui está exatamente aquilo que eu tinha comentado antes que a gente pode desconsiderar eles porque eles não vão fazer muita diferença no período de tempo que a gente vai estar interessado. E a gente vai admitir ainda que os betas vão ser simétricos ou seja, vamos supor que a chance de uma criança infectar um adulto é a mesma de um adulto infectar uma criança a gente está fazendo isso para ter simplificação porque já tem parâmetro demais. Aí bem, a gente começou ajustando os parâmetros no modelo que não tinha estrutura etária e aí a gente usou os resultados para ser uma espécie de ponto de partida para fazer o ajuste do modelo com estrutura etária. os resultados que a gente obteve foram, certo, beta igual a isso aqui cf-sigma igual a isso e algama igual a isso aqui. Como que esse algoritmo para ajuste funciona? A gente usa um método de minimização que se baseia no método de mínimos quadrados para achar esses parâmetros que façam com que a curva solução do IDT que ela melhor ajuste os dados infectados da COVID aqui no Brasil nos primeiros 20 dias de surto, tá? Já que esse trabalho a gente submeteu ele em abril, tá? Então o surto ainda estava relativamente no começo. E a referência do algoritmo é o livro Introduction to Mathematical Epidemiology Epidemiology que é uma referência excelente para todo mundo que quiser aprender alguma coisa sobre epidemiologia matemática que é o livro da Mathematical. Aí, bem com esses ajustes a gente conseguiu fazer algumas simulações já. Aqui a gente colocou dois gráficos exceto um deles que é o da esquerda ele mostra qual que é o máximo número de de indivíduos infectados que é aquele pico da curva, né? certo? Em função do do P que é o meu esforço de entrada na quarentena e e o meu outro gráfico ele mostra qual que é o tempo que leva para que esse pico seja atingido também em função do esforço de quarentena. Repara que quanto maior for o esforço de quarentena ou seja quanto melhor for essa quarentena quanto mais rápido ela for implementada e quanto maior for o percentual de indivíduos que entram em quarentena aí mais baixo fica o pico beleza e também mais tempo demora para que ele aconteça além disso repara que aqui a partir de um certo valor de P a gente tem esse declínio que é bem mais acentuado e aí a gente a gente podia imaginar que isso era uma característica específica para esse valor de lâmpada que a gente considerou que foi 30 dias de quarentena para esses gráficos mas para outras durações de quarentena esse mesmo fenômeno ocorre então é uma característica que é comum para todas as durações de quarentena existe uma espécie de número crítico aqui para o P que a partir dele decresce muito rápido ao máximo agora vamos passar lá para o modelo estruturado agora a gente vai ter a estrutura etária a gente tem um monte de parâmetro são 12 parâmetros porque são 6 betas beta 1 1 beta 1 2 beta 1 3 beta 2 2 beta 2 3 e beta 3 3 porque a gente está admitindo que eles são simétricos eu já lembro aí e ainda tem 3 sigmas e tem 3 gamas também para a gente ajustar aí o algoritmo que a gente usa é o mesmo de antes só que agora a gente vai determinar os parâmetros que façam com que a soma dos infecciosos aqui que ela seja a mais próxima que a gente conseguir dos dados epidemiológicos aí aqui estão os resultados e aqui está a minha curva ajustada certo para os dados que a gente tinha até aqui até o dia 19 de surto certo aí vocês também poderiam perguntar se a gente não ajustou dados demais se isso não gera uma incerteza demais aí realmente gera mas a gente não está preocupado com isso porque o objetivo da gente não é fazer previsões tipo dizer que vão ser mil infectados que vão ser um milhão de infectados não não é isso que a gente está querendo dizer a gente está querendo querendo comparar quarentenas entre si e ver quais são as formas que a gente pode controlar melhor a epidemia então agora a gente vai vai passar para uma segunda etapa que a gente vai ver como que a gente pode estimar o R0 o que é o R0 que é um número aí que a gente tem muito ouvido falar também né tipo tem cidades que dizem se o R0 ficar abaixo de 1 aí a gente pode começar com a flexibilização se ele for maior do que 1 não o que é esse negócio a gente chama de número reprodutivo básico é o número mais importante associado a uma epidemia se ele for maior do que 1 a gente vai ter um surto epidêmico se ele for menor do que 1 aí a gente não tem a interpretação dele é o número médio de casos que um indivíduo infeccioso provoca quando a gente introduz ele em uma população que é totalmente suscetível durante todo o período infeccioso aí por exemplo imagina que a gente colocou uma pessoa infecciosa dentro de uma população que é totalmente suscetível e que ela em média ela infecta 5 pessoas durante o período infeccioso dela então lá na primeira geração que é essa pessoa que eu introduzi só tem uma pessoa infectada aí depois que o período infeccioso dela passa vão ter 5 pessoas infecciosas em média aí cada uma das 5 ela infecta mais 5 em média então lá na minha terceira geração eu já vou ter 25 infectados e aí você vê que é uma progressão geométrica aí a gente ao menos no início lá do sul realmente tem um crescimento exponencial por outro lado imagina que em média que uma pessoa infectada ela infecte meia pessoa por exemplo então vamos pensar assim duas pessoas infectadas elas ao longo do período que elas transmitem a doença elas infectam uma pessoa em média então se eu tiver 16 pessoas infectadas após o período infeccioso eu só vou ter 8 aí essas aí após o período infeccioso delas eu só vou ter 4 pessoas infecciosas aí duas aí uma ou seja se o R0 for maior do que 1 o número de casos explode rápido e se ele for menor do que 1 aí ele decresce e a doença acaba naturalmente tem várias formas de a gente calcular esse negócio a forma que a gente se vai utilizar aqui é chamada de matrizes de próxima geração também quem quiser entender melhor como que ela funciona está explicadinho lá também no livro que eu indiquei aqui ainda agora aquele lá da Marcello mas eu vou explicar como que ele funciona com esse exemplo aqui a gente vai admitir que a gente tem essencialmente aquele modelo antigo da gente lá só que a gente está colocando aí nascimentos e mortes aí a gente quer determinar qual que é o R0 então se a gente não tivesse doença todo mundo seria suscetível aí a gente não teria infecciosos não teria expostos não teria recuperados a equação ia ficar essencialmente apenas S' igual a λ menos mi vezes S dá para mostrar que o S de T converge para λ sobre mi então o equilíbrio livre de doença que seria o equilíbrio que a gente assume que a população se encontra sem doença seria S estrela igual a λ sobre mi é estrela igual a estrela igual a r estrela igual a zero então aí a gente olha para esse modelo aqui e aí a gente pega um subsistema dele que é formado só pelas classes que envolverem a doença ou seja são as duas do meio aqui certo e linha e i linha aí a gente tem essas duas equações aí a gente escreve o e i certo transposto aqui como x e aí reescreve esse sistema aqui na forma x linha igual a f de x menos v de x onde quem é que é o f de x ele vai envolver os termos que vão gerar as novas infecções novas infecções só são geradas exatamente por esse termo aqui certo beta si e o v de x ele envolve todos os outros termos que aparecerem então a gente tem transição da doença tem mortes recuperação tudo isso entra lá nesse v de x aí pra esse exemplo justamente o f de x vai ser beta si zero e o v de x vai ser sigma mais mi vezes e e aí menos sigma vezes e e aí mais gama i mais mi vezes i o que a gente faz agora a gente vai linearizar isso aqui em torno do equilíbrio livre de doença aí a gente calcula as matrizes jacobianas substitui o s certo o s por esse valor aqui tá e aí o e o i e o r que aparecem ainda tudo por zero aí as matrizes que ficam vão ser essas duas aqui certo o f que é jacobiana pra f naturalmente né e v que é essa aqui aí a gente define a matriz de próxima geração como sendo f vezes a inversa de v essa que é a matriz de próxima geração aí é possível mostrar certo usando aquela teoria de termofrobênios e que o raio espectral de k que é o máximo entre os módulos dos alto valores dessa matriz esse negócio sempre vai ser um alto valor de k aí esse alto valor que é positivo automaticamente ele é o r0 certo então no nosso caso aí a matriz vai ser essa aqui se a gente fizer essa multiplicação aí aqui dá pra ver fácil que o maior dos alto valores vai ser esse número aqui multiplicado por esse termo que tá aqui na frente tá então esse que é o r0 lá pro modelo se e r que não tem a estrutura etária aí veja já ficou uma forma meio grandinha né aí imagina com a estrutura etária aí imagina o que vai acontecer no nosso caso se a gente aplicar esse mesmo argumento aí no modelo que a gente tem agora a gente vai ver que a matriz k de próxima geração ela vai ter esse formato aqui embaixo é um monte de zeros certo igual aqui mas que aqui em cima a gente fica com essas duas matrizes 3x3 certo é bem complicado k1 é essa aqui k1 é essa outra aí bem dá pra calcular certo quem é que são os alto valores né porque essencialmente vão ser os alto valores pra essa matriz aqui só que é muito complicado você tem um monte de parâmetro aí a gente vai analisar o r0 que é o maior alto valor dela numericamente mesmo e aí a gente vai fazer isso com análise de sensibilidade do r0 a gente vai mostrar como que ele varia quando a gente varia um parâmetro e aí fixa todos os outros certo aí aqui tem vários gráficos primeiro esse aqui que mostra como que o r0 varia quando a gente varia um gama i e deixa todos os outros parâmetros fixados certo repara que em todos os casos quando a gente aumenta o gama i ou seja a gente aumenta a taxa de recuperação que significa essencialmente fazer com que a pessoa passe menos tempo infectando outras né que ela leve menos tempo pra ser removida da dinâmica sempre a reserva diminui mas diminui mais rápido com um aumento do gama i ou seja quando a gente aumenta a taxa de recuperação para as crianças o que é que isso significa como não não dá agora no momento pra gente melhorar certo os indivíduos doentes porque não existe remédio ainda tá pro covid mas o que é que dá pra gente fazer dá pra gente identificar quais que são as crianças doentes seja com testes fidelmente né ou então com tipo medições aleatórias de qual que é a temperatura da criança por exemplo e aí vê pronto a gente a gente achou uma criança que tá doente aí já isola ela porque isolar ela essencialmente a gente tá removendo ela lá de participar da dinâmica então essencialmente a gente tá colocando ela na classe R e aí depois que que ela passar esse tempo isolado ela volta mas aí a gente conseguiu certo fazer com que ela passasse menos tempo infectando outras pessoas e com isso a gente faz com que o R0 diminua bem rapidamente aqui o que mais aqui a gente tem como que o R0 depende dos betas agora aqui no gráfico do lado esquerdo a gente tá comparando dentro de uma mesma faixa etária beta 1 beta 2 2 ou seja os termos que envolvem contágio de um adulto por um adulto de uma criança por outra criança e aqui do lado direito aí são com faixas etárias diferentes certo entre crianças e adultos crianças e idosos adultos e idosos aí repara aqui que o maior aumento do R0 ele acontece quando a gente aumenta o beta 2 2 ou seja as infecções entre adultos elas têm uma participação muito maior no aumento do R0 do que as infecções dentro das outras faixas etárias então isso indica a gente que a gente deve priorizar isolamento social de adultos distanciamento social para diminuir esse beta que é a taxa de contágio taxa de contágio ainda pode ser diminuído usando máscara por exemplo está lavando as mãos certo todas essas coisas aí aqui mesma coisa a gente tem aqui que entre faixas etárias diferentes que os contágio que mais afetam o R0 são entre crianças e adultos então mais um motivo para a gente ter muito cuidado com liberar as escolas por exemplo porque as crianças podem atuar muito como vetores bem eu não coloquei como que o R0 varia em relação aos signos porque o período de latência ele não é um parâmetro que a gente consegue controlar a gente consegue controlar os gamas daquela forma que eu disse se está isolando as pessoas ou então com remédios por exemplo e os betas a gente consegue controlar com distanciamento social com uso de máscaras etc agora a gente vai entrar na última parte do trabalho que a gente vai comparar estratégias de quarentena lembra que no modelo lá que eu tinha mostrado envolvia um termo de mortalidade mas aquela mortalidade era a mortalidade natural que as pessoas iam morrer naturalmente mesmo não estava comentando nada sobre mortalidade induzida pela doença a gente vai olhar para as mortes como uma parcela percentual lá da classe de removidos então dentro dos removidos vão ter indivíduos que se recuperaram realmente e indivíduos que faleceram aí agora no modelo estruturado a gente vai admitir que existe um esforço máximo de quarentena que a minha população é capaz de suportar e que esse esforço vai ter que ser distribuído entre as três faixas etárias vai uma parte para a quarentena dos jovens vai uma parte para a quarentena de adultos e uma parte para a quarentena de idosos aí a gente vai ver como que a gente pode balancear esse negócio de modo a ter melhores resultados certo? no caso a gente considerou quatro estratégias a S1 aqui ela divide o meu esforço aqui igualmente entre as três faixas etárias a estratégia S2 ela divide ela igualmente entre os jovens e os adultos mas é um esforço maior com os idosos a S3 divide igualmente também entre jovens e adultos mas um esforço menor com os idosos e a S4 divide igualmente entre os jovens e os idosos e um esforço maior entre os adultos assim não são todas as estratégias possíveis mas a gente tentou aí com essas estratégias pegar como que seriam as tendências de cada escolha que a gente podia fazer na hora de distribuir essas coisas aqui aí a gente testou certo? com simulações o que acontecia se o P fosse igual a 0,2 que se vocês se lembrarem com 30 dias de quarentena que era aquele gráfico que eu tinha mostrado lá atrás esse gráfico aqui ele é um pouquinho menor do que o valor crítico aqui então isso se a gente não considerasse faixas etárias aí bem aqui eu estou mostrando quais que foram os resultados lá nas faixas etárias sem relação ao número de mortes para uma quarentena que durasse 30 dias aí o lambda é 1 sobre 30 mas eu também tinha feito a mesma conta com tanto 45 dias quanto 60 dias de quarentena aqui como eu havia dito antes que a gente não está interessado em prever os números a gente dividiu todos os valores que a gente achou aqui pelo menor valor que tinha sido esse e isso permitiu que a gente fizesse uma análise mais qualitativa comparando as estratégias umas com as outras ao invés de apenas olhar para o número bruto lá de mortes que iriam acontecer aí vê que aqui a melhor estratégia que a gente teve foi justamente essa 2 que é o que é a estratégia que divide igual entre jovens e adultos e que faz o maior esforço com os idosos então ela foi a que teve os melhores resultados e isso aconteceu também com 45 e com 60 dias de quarentena então a estratégia que teve o melhor resultado foi exatamente aquela que dedicou o maior esforço a isolar os idosos a gente poderia se perguntar então será que a estratégia melhor de todas em relação às mortes calculadas desse jeito não ia ser se eu fizesse uma outra estratégia que fosse assim todo o esforço vai aqui para o isolamento dos idosos e há nenhum esforço para as crianças e adultos que é essencialmente o que algumas pessoas propuseram lá no início da epidemia e isso realmente iria diminuir o número de mortes totais mas isso iria acontecer porque os idosos são a parcela que representa a menor parte lá da população mas gera outro problema isso se a gente olhar para as curvas de infectados olha como que fica a minha curva de infectados com essa outra estratégia que apenas isola os idosos em relação à curva de infectados para aquela estratégia S2 ver que o pico é muito maior aí qual que é o outro problema que isso gera o número de pessoas doentes ao mesmo tempo é muito maior o número de pessoas que vão precisar de atendimento hospitalar também vai ser muito maior e iria provocar a falência do sistema de saúde né então o que é que a gente conclui aqui que a gente deve colocar um esforço grande no isolamento dos idosos mas não deve ser muito ser muito diferente do esforço que a gente coloca nas outras faixas detalhes porque aí a gente evita esse pico aqui então é isso pessoal queria agradecer a todos e se puderem fiquem em casa ainda parece que a quarentena acabou porque as ruas estão lotadas de novo mas não acabou não tá então se vocês puderem fiquem em casa obrigado